São determinadas, se tem curso superior, tem um local que tem que ser preso, se é advogado que tem outro local. Agora a gente vai começar a se movimentar dessa forma, porque o objetivo da operação é não apoiar provas e também não em nenhum direito. As medidas constitutivas elas têm que ser cumpridas dentro da escrita legalidade. E é o que vai acontecer mesmo após agora a deflagração. Doutor, com relação ao ex-governador, só para a gente entender claramente como é que foi o procedimento, que da outra vez chegou-se a ver de lá comissão positiva, depois falou que não ficou muito claro para mim pelo menos se foi uma prisão que foi convertida em questões recitivas da liberdade e agora é prisão mesmo. Como é que foi essa história, esse passo? Na fase 4, a Márquinas de Lama foi requerida pela Polícia Federal a prisão, só que foi entendido pelo juízo que não existia razão suficiente e indícios suficientes para prisão e foi decidida por uma medida pautelor diversa, que era a colocação da tornozeleira. Nessa fase, com o incremento das provas, com o andamento da investigação, com a comprovação, a nosso ver, da contemporaneidade ainda da conduta criminosa, foi novamente pleiteada a preventiva e dessa vez a recomendação foi entendida como suficiente para a não prisão preventiva. E veja bem, é uma alternativa jurídica e técnica tomada não pela prisão pela prisão, para fim da investigação. Se entende que uma vez que o crime está em andamento, é preciso proteger a sociedade retirando essas pessoas de circulação. Então, por isso que nesse momento houve o deferimento da prisão preventiva. E é importante também frisar que a investigação, desde o início, ela vem concatenada. A Lama Asfáltica, como eu já falei no briefing, para todo o efetivo, ela não é uma ideia brilhante de alguém, ela não é um lápis genial. Ela é um fruto de um trabalho paulatino e diário, de análise e de colheita de provas das três instituições, dos analistas das três instituições que diariamente estão ali. E esse trabalho vem sendo cada vez mais corroborado, em cada nova fase ele é corroborado a linha investigativa, não sai daquela linha investigativa demonstrando a seriedade do trabalho e passou por juízes diferentes e todos acabaram se convencendo de que determinadas medidas eram necessárias. Nem todas são deferidas, isso não importa, o que importa é que a linha investigativa...